Não, eu não sou gay, eu tenho... AAAAAAAA E fala, galera, beleza? Eu sou o Clébio Damas, esse é mais um Zulão do Varelo Hoje o vídeo é um levemente diferente Porque assim, para quem não sabe, essa coisa do negócio da militância Essa coisa do negócio de beijo a menino, beijo a menina, beijo que tiver boca Começou há pouco tempo na minha vida Mas eu entendo essa internet de meu Deus sendo levemente... Digamos que... Ai, que maldade, cara, isso não se faz Teve um vídeo há muito tempo atrás, quando eu falava de livro Que eu falei que eu era hétero e tal Aí eu já privei o vídeo Desonra pra tu, desonra pra tua vaca Mas hoje eu vim reagir aqui com vocês É assim, eu tirava muita foto, porque eu era o louco do Fotolog Era a época do Twitch Peak E quando eu botava foto no Twitter, eu não ia pro Twitter Eu ia pro Twitch Peak Aí eu tenho várias fotos, eu não vi as fotos aqui ainda Eu vou abrir o link com vocês E eu vou reagir aqui com vocês E com eles aqui também, que tem uma galera aqui, tá? Então é isso, vamos! E se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais vídeo assim Deixa o like aí de baixo, tá com bastante like Que assim eu posso saber se você tá gostando, se você quer mais Qual tipo de vídeo você quer Também se inscreve no canal, abaixa aí, ó Se tiver vermelhinho, clica aí, se inscreve no canal Que também rumo a um milhão Manda pra mim o que você acha que vai gostar, compartilha aí Meu nome completo é Clevio Júnior da Silva Damas Que tem um da Silva aí No meio, pra ficar pobre, entendeu? Aí eu dar antes, só pra dar aquele foto Nossa, eu era tão engraçado, né? Engraçadão você, hein? Realmente Olha em Taperuna, que é meio uma suruba dos estados Que é tipo, eu fico aqui Ah, isso é verdade, isso é verdade Porque todo pergunta é de onde eu sou Pergunta que eu sou mineiro, que eu falo uai, eu falo os trens É porque assim, tem a minha cidade, é no Rio A do lado, a Espírito Santo, a do outro lado é Minas Minha família é toda de Minas Eu não gosto de futebol, então na escola eu fico e fui meio com o Alon Já, já pega a dica Já achei hétero, já achei hétero É mentira, eu sou bem macho Porque eu nunca gostei de brincadeiras de meninhas De... Ai, que medo do casado Gente, eu vou militar tanto nesse vídeo Ai, gente Brincadeiras de menininhas Menino, beca azul Menina, beca e roda Menino, criança, so... Na verdade, eu gostava assim, tá? Eu só usei isso Porque assim, eu adorava, eu adorava nunca de escolinha Mas é porque assim, como eu falei que eu não gostava de futebol Eu tinha que dar uma hétero lá, né? Tinha pra equilibrar a parada Certamente que sim Eu ia jogar futebol E nós ficava todos os meninos jogando futebol aqui Todos os meninos brincando de amarelinha aqui E eu aqui, no meio Mentira, eu tava na amarelinha Eu era gordinho Eu não sofri bullying nem nada dessas babaquices Ai, Clep Eu já caguei na calça uma vez Eu não consigo mesmo ir no banheiro fora de casa Então eu tava lá na escola e tava tipo... Eu tenho o cu tímido, isso até hoje Ah... Não, esse tio Cuidado Pensava assim, puxando a bunda Liguei com meu pai falando Com meu pai pra ligar Não, isso é verdade, isso é verdade E teve uma vez que eu tava na escola E assim, eu não cago fora de casa Assim, eu não cago Tipo, se eu viajar, eu fico 10 dias sem cagar Eu tava na escola, eu queria muito cagar Só que eu não ia cagar no banheiro da escola Aí eu liguei com meu pai pra ele dispensar Só que ele falou, ok, eu não vou te buscar Ele falou, caga na escola Ele falou, tá, eu não vou cagar na escola Aí ele falou Tá bom, vou ligar pra condenação Mas eu não vou te buscar Ligou pra condenação, me liberou Só que assim Pra eu andar da casa dos meus pais até a escola Era mais ou menos 20 minutos Aí, digamos que vazou No meio do trajeto aí Nossa, esse sonho é tão ruim, tão criativo Tipo, qual seu maior sonho é viajar o mundo inteiro Eu tenho prisão de ventre E eu achei importante vocês É o negócio do cocô, é isso, é verdade Mas é de uma dica Toma detox todo dia Que melhora que uma beleza O significado do nome clébio É o que faz pão É verdade É verdade É verdade, é verdade Que eu vou procurar Não tem significado clébio Tem clébio com C E é o que faz pão É o pita, literalmente É o pita, é verdade Clébio, quando meu celular tem desde Slipknot até Chitonzinho Chororó O primeiro É, mas aliás, isso é verdade Isso é verdade Gravei foi a coisa mais vergonhosa da minha vida É, eu não vou falar o primeiro clébio Você só vai fazer um bosta atrás de bosta Quando tu tá vendo, você tá... Não, não Você tava assistindo de drag na internet E daqui a pouco... Eu vivia com boné O boné quase virou minha pele Eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa Pra ele voltar a ser ruivo Eu sou bem... Olha, voltou É que eu falei no vídeo que eu não sei ruivo Só que aí eu comecei a usar boné Boné, o cabelo foi escurecendo Eu queria muito que voltasse a ser ruivo, entendeu? Aí você teve que apelar pra te... Eu não pintei, eu não pintei Eu não pintei Eu fui deixando o cabelo voltar a ser natural Ah, tá bom É verdade Quer dizer, às vezes não Tem uma vez que eu atravessei a cidade de bicicleta Porque tava muito quente Minha cidade é muito quente mesmo E eu fui pro clube pra tomar banho de piscina Ai, isso é verdade Isso é verdade Isso é verdade Teve uma vez que eu tava com muito calor Cidade do interior, tem clube, né? Fui pro clube louco Igual uma Pock retardada Nisso, quando eu cheguei no clube Eu tirei a roupa correndo e pulei na piscina Quando eu entro na piscina Eu percebi que eu não coloquei sangra E eu tava de cueca branca Ai, que delícia A primeira vez que eu fiquei com uma menina Eu não sei preservativo Porque eu era muito... Qual a necessidade? Reburrico O dia que eu perdi meu bebê Foi numa mini boate de escola E foi com a irmã da namorada do meu E foi com a irmã do namorado da minha irmã E era, sei lá, uns 13 anos, 14 Que eu fiz assim Ai, virou pra trás E tinha aquele monte de menino assim Caraca, cara, que assado Eu era tão retardado Empolgante Até os meus 15 anos, mais ou menos Eu nunca tinha chegado Uma menina Todos os meninos que eu ficava É, 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 é Não, mas é muito verdade Eu tinha muito vergonha Até hoje eu tenho vergonha De chegar nas pessoas Eu não chego em pessoas É muito raro Tipo, muito raro mesmo Quer comentar, Cris? Cris, quer falar o que você fez sobre isso? Mas é verdade O Cris fez tudo Eu só ficava assim, ó Eu tava chegando perto da matemática Eu colocava o meu braço assim Ficava jogando no chão Só que nunca deu certo Ai, você já finiu, já finiu Ai, é porque assim Eu tinha muitas dificuldadinhas altas Muitas, muitas, muitas Aí eu tinha preguiça de estudar, né Aí quando eu chegava perto da prova Eu colocava Ai, gente, eu sou Nossa, que vergonha Eu colocava o braço pra trás Ficava me jogando no chão Pra quebrar meu braço Pra não precisar fazer a prova Você é burro, cara Que loucura Aqui na minha cidade Eu tô sendo bem pequeno Quando eu comecei a criar o outro canal Eu era a única pessoa na cidade Que fazia isso Olha só Eu fui a primeira pessoa da minha cidade inteira A criar um canal no YouTube E todo mundo me zoava Pra vocês não noção Eu tive que trocar de escola O cara não é quatro Aí eu voltei pra São Paulo Quando eu voltei pra lá Foi pra dar palestra E agora eu fiz job pra prefeitura Chupa, seus pusão Se fodeu Tem um monte de gente usando drogas Que eu sempre vou passar Sem fazer nada Ah, isso é verdade Olha, eu tenho muito orgulho disso Eu nunca usei droga Tipo, nenhum tipo Nunca nada Nada Nem cigarro Não sei Eu não tenho vontade Assim, até tem amigos que usam Mas Tô afim Nossa Eu uso base Não, eu não sou gay Ai, gente Ele deixou as dicas pra todos do canal Fui ensinado que eu usava maquiagem Era gay, uai Aí, quando eu comecei a usar Eu me sentia mó militante Militou tanto Que foi Abraçou É Realmente E sim Eu meço 1,64 E quando eu ia pras festinhas De 15 anos Eu tinha que ficar sentado Até todo mundo Não, eu parei já Já desisti Agora é só com salto Eu queria fazer aquela cirurgia Das branquelas, sabe Que elas cortam e enfiam o osso no meio Segura o meu pulo Segura o meu pulo Eu tinha vergonha De ser o menor, né Aí que eu era o menor Menina, assim Eu era do tamanho das meninas Normalmente Aí, quando eu ia pra festa De 15 anos Eu ficava sentado Até todas as meninas Tirarem o salto Quando começasse a ser a música Aí depois eu levantava Eu não levantava Porque eu tinha vergonha Porque eu não tava de salto Eu sempre quis fazer teatro Mas teve uma época Que minha mãe falou Ou você faz teatro Ou você faz academia E eu É verdade, é verdade Minha mãe Teatro também era coisa de viado Aí eu Mãe Antes tivesse de boiado Você tinha uma profissão É, eu tinha uma profissão Não ia ser youtuber É verdade É muito engraçado Toda vez que eu vou na igreja Que minha família Que minha família é bem religiosa E eles ficam assim Esse menino foi um milagre Para quem não sabe Isso é um fato muito curioso sobre mim Quando eu era bem pequeno Bem criança Eu tive meningite meningocosca Que era uma doença assim do caralho Eu tive com seis meses Mais ou menos assim Assim que eu nasci Eu fui a única pessoa da minha cidade Que sim, uma galera na minha cidade teve E todo mundo morreu Menos eu Aí toda vez que eu vou na igreja Minha avó me leva E fala Meu Deus, esse menino é um milagre Toda igreja que eu ia com ela Eu tinha que ir lá no altar Na frente de todo mundo E ela ficava chorando E eu ficava assim, tipo Deixou embora Porque eu não sabia nada O que aconteceu Eu nem lembrava disso Só elas ficavam chorando lá Aleluia Aleluia Antes da gente Para a segunda parte do vídeo Não quer deixar o like aí de baixo Se inscrever Porque agora a gente vai ver Umas fotos Que eu chego no meu Twitch pic Eu juro que eu não reagir É só abrir os links aqui Eu vou ir abrindo cada link De uma vez E vamos ver Na verdade Você não falou que não era hétero Você falou que Não era gay É verdade Olha Nossa Eu era muito tão Leroy, Mary, Moon Que hétero Que hétero Bem hétero Eu não sei Eu era muito hétero Eu era quase o Edward Culley Que isso? Caralho Ah, isso aqui era bem hétero Porque eu fazia motocross Uma época Porque eu fiquei fazendo motocross Uns meses Ah, e na primeira vez Que foi andar Eu cair de moto É a minha perna Sou bem macho Olha eu, marrudo Que isso? Ah, eu era Eu sabia editar fotos Muito bem Olha só Quando ele aprendeu Que existia photoshop A legenda é I am mucho sexy Nossa senhora Muito sexy É claro Gente, não E o pior Que tava tão entregue É porque olha A risada que eu usava Eu ia com gays Assim, sabe Gays, gays, gays Gays, gays, gays Tava tudo na cara Tava tudo na cara Era muitos sinais Era uma menina Que eu ficava Que ela me traiu Foi a primeira pessoa Que eu fiquei na vida Tava ficando tipo dois meses Aí passou um tempo Um amigo meu Que era tipo muito amigo meu Falou assim Ah, Kleber Então, peguei sua namorada ontem Ah, tá bom Aí eu terminei Cinco tipos de corno Um Kleber Damas Eu já tô me preparado Olha Pro governo atual Há muito tempo Desde criança Já era 17 Olha isso Olha a legenda foto Ah, eu não sei Se vocês lembram Da época da Beyoncé Que ela usava Sasha Fischer Que ela tinha o álbum dela Que era o alter ego dela Como que eu não? Sim, eu coloquei como legenda I am Kebo Esse é meu alter ego No dia que saiu o álbum dela E ninguém percebeu Você é de imagem, tá ligada? Aquele que faz pôr Ai, meu Deus Ai, verdade O Sniff Eu tinha o hamster Que chamava Sniff Eu nem sei o que chamava Sniff Que olha Hum Nossa Bonitinho Ah, meu Deus Que coisa Gente, de roupão de banho De roupão de banho Eu sou um moleque doido Não, ótimo que o nome do vídeo Analisando minha fase hétero top Que Que não tem De top não tem nada Não tem Eu acho que Só eu que não via mesmo Gente Olha isso A diferença de viado para vampiro Volta lá Vira de novo pra cá E fica parado do lado Qual que parece? Só com a gente aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like aí de baixo Se inscrever no canal Se você ainda não se inscreveu Tem vídeo três vezes por semana Aqui no canal Se você não viu tudo Eu vou deixar um coisinha aqui Ó, plim Clica nesse Que tem como você fazer tudo Fazer uma maratona aí Deixa o like Se inscreve no canal Beijão Falou Tchau